PIM PAM PUM PIM PAM PUM Pum Pampim a brincadeira não tem fim Pim Pampum há um lugar para mais um Pum Pampim a brincadeira não tem fim Na terra batida, Berlim de peão E o abafador resolve a questão Carros e caricas e bolos de creme Quando eles saem todo o bairro treme Pim Pampum há um lugar para mais um Pum Pampim a brincadeira não tem fim Pim Pampum há um lugar para mais um Pum Pampim a brincadeira não tem fim A meia janela começa a chamar E a brincadeira lá tem que parar Índios e caubóis mas só a fingir Voltam de manhã para se divertir Pim Pampum há um lugar para mais um Pum Pampim a brincadeira não tem fim Pim Pampum há um lugar para mais um Pum Pampim a brincadeira não tem fim Pim Pampum há um lugar para mais um Pum Pampum há um lugar para mais um Pum Pampum há um lugar para mais um Pum Pampim a brincadeira não tem fim